Eu sigo aqui, 18 horas e 41 minutos do horário de Brasília. Vamos falar agora de milho, colheita da safra de verão, preços, trabalhos no campo na segunda safra. Eu converso agora então com o Eduardo Souza, diretor de produtos da A de Água. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Simone. Tudo bem? Prazer estar aqui com você. O nosso entelo aqui, viu, Eduardo? Impactos no milho primeira safra, segunda safra, redução de área, previsão, dados da Conab que a gente está vendo aí, em relação a preços também não favoráveis, como é que vocês avaliam? Então, Simone, acho que se o grande tema da produção de soja dessa última safra foi o impacto da quebra de safra, eu acho que hoje o principal tema da safra de milho é a transição do milho, é a conversão de áreas de milho em áreas de algodão. A gente tem visto aqui com o nosso monitoramento que usa inteligência artificial que muitos produtores estão trocando milho por algodão. Essa tendência foi levantada por alguns sites, alguns levantamentos, mas a gente confirmou isso aqui usando nossos algoritmos. Então, o que a gente vê aqui são produtores começando a utilizar do espaço para plantar algodão. Então, a gente deve ver aqui uma safra de milho menor em comparação com o último ano e uma safra de algodão maior em comparação ao último ano. A gente vê aí, diminui o milho, aumenta aí o algodão, exportações. A gente vê em relação aos levantamentos da Conab, não é, Eduardo? 116 milhões de toneladas de milho a previsão da Conab, mas tem essa divergência aí quando a gente vê outras consultorias privadas, a gente vê também o USDA em relação à soja com outro levantamento. E essas divergências em números, a gente pode dizer, essa estimativa da safra brasileira acaba preocupando aí os produtores, que são números com uma margem aqui, uma margem ali, mas que interferem até, acredito eu, na gestão, enfim, no que que, em relação à venda, como é que vocês avaliam? Então, Simone, o que a gente percebe aqui é que tem muitas agências que dão números e acaba que esses números, um fala em mais, outro fala em menos. Então, é muito difícil no agro conseguir travar, de fato, um valor de produtividade, de área plantada. O que a gente viu aqui, em relação a números, é que, de fato, essa safra de milho, ela vai ter aqui uma quantidade de hectares menor em relação ao último ano. A gente vai ter aqui uma safra muito parecida com a safra de 2022 e 2021. Então, uma tendência aqui de reversão desse crescimento e, em relação à produção em si, a safra de soja, por ter acabado demorando mais para ser concluída, porque teve um certo receio dos produtores e algum tipo de replantio também da safra, o que a gente percebeu é que alguns produtores demoraram mais para plantar o milho e a questão agora é entender quanto que vai ser, de fato, essa produção. O que a gente sabe aqui é que 1,9 milhão de hectares, mais ou menos, de área de algodão que a gente vai ter aqui nessa safra. Em relação a milho, a gente está batendo por volta de 15 milhões a 16 milhões de hectares para essa segunda safra. Os preços também não estão favoráveis, não é, Eduardo? É. Esse foi um dos principais motivos pelos quais os produtores optaram por plantar algodão ao invés de plantar milho. O impacto climático foi bem decisivo na safra de soja e agora o impacto do preço da comodidade está sendo bastante decisivo na safra de milho. O lado bom dessa história toda é que o clima em si deu uma trégua, a gente tem a confirmação aqui da laninha, tem cerca de 60, 75% de chance dela, de fato, ocorrer na próxima safra, mas não deve impactar a safra de milho. Então, o que de fato impactou aqui essa produção de milho abaixo do esperado e essa queda pronunciada foi a queda do preço da comodidade mesmo. Inclusive, a gente tem até feito um estudo junto com a baia para conseguir estimar essa redução da safra de milho e o aumento dessa safra de algodão. Aproveitando que você citou aí no fenômeno laninha, a gente conversou ontem aqui com o nosso metrologista, consultor climático Francisco de Assis, que nos trouxe a informação, o El Ninho já está morrendo, assim dizendo, já está deixando, o laninha está confirmando que está chegando e a gente, segundo o nosso consultor aqui, 70% aí da laninha chegando e bem forte na primavera. Você falou que não atinge aí, a expectativa de não atinge, não traz impactos aí para o milho, mas a gente pode pensar em outras culturas, nessa laninha chegando, não no milho, mas soja que vai ser plantada, outras culturas de verão, não é? Sim, com certeza. Em relação a essa safra, essa segunda safra do Brasil, a gente consegue falar de uma estabilidade climática, com alguns eventos pontuais de excesso ou de falta de chuva bastante localizado, mas sem dúvida nenhuma, Simone, quando começar a safra de verão, voltada para a soja, de fato, a gente tem que ficar bem de olho, porque a laninha, ela historicamente acontece depois do El Ninho e tem grandes chances dela acabar acontecendo agora, já estão, diversos climatólogos já estão pontuando que é quase certo dela ocorrer. E como você comentou, ela deve ocorrer na primavera e deve coincidir também a parte mais intensa dela com a safra de verão. Então, a gente está falando aqui de mais uma safra de verão impactada por questões climáticas. Pois é, grande a expectativa. A gente segue acompanhando essa questão. Eduardo, exportações de milho. Então, diante do milho argentino aí, que está mais competitivo, como é que vocês avaliam a exportação do milho brasileiro? Então, Simone, o que a gente viu aqui em relação à exportação da commodity é que no mercado global o milho está sendo comercializado a um preço mais baixo e a produção em si do Brasil, ela deve ser impactada, mas o preço deve continuar estável, não deve ter grandes variações nem para cima nem para baixo, mas o preço vai continuar estável. Então, o que a gente viu aqui é que o impacto durante a safra não vai ser muito pronunciado em relação ao que já foi. O grande período aqui de oscilação já deve ter passado. Está certo, Eduardo, eu queria agradecer muito a sua participação aqui comigo hoje no nosso jornal aqui. Muito obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando aí o fenômeno na linha, enfim, e no avanço aí da safra do milho e até uma próxima oportunidade para a gente voltar a debater aqui essa safra. Eduardo Souza, diretor de produtos da Ardiagro. Obrigada, viu, Eduardo? Obrigado a você. Um abraço, Simone, um abraço para todo mundo também. Tá jóia, querido. Boa noite para você.